O país está acelerando a taxa de crescimento com recuperação de todos os setores da economia. A afirmação foi feita pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, durante um seminário promovido pela Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. Ele voltou a ressaltar a necessidade de se aprovar a reforma da Previdência o quanto antes. Vamos ver como foi. Nós estamos falando aqui da taxa de crescimento no Brasil, que mostrou 1% no crescimento trimestral. No primeiro trimestre mostrou 0,4% e agora uma taxa ainda menor no total. No entanto, a nossa avaliação é que o país está acelerando a taxa de crescimento. Vamos, então, equacionar qual é o segredo de entendimento quando nós fazemos uma decomposição da evolução do produto. É muito simples. No primeiro trimestre, quando se dá a maior parte da produção agrícola do país, e o efeito sazonal, portanto, tem um resultado importante. Por isso é que o país cresceu 1% no trimestre, mas onde a agricultura foi responsável por 0,8% e o restante da economia, comércio e indústria e serviço, 0,2%. Se inverteu no segundo trimestre, quando o restante da economia cresceu 0,4% e o efeito da agricultura foi menos 0,2%, o que significa que cresceu 0,2%. Então, na realidade, se olharmos... Desculpe, 0,4% do restante e o final 0,2%. Portanto, se olharmos, indústria, comércio e serviços, nós vamos ver 0,2% no primeiro, 0,4% no segundo e no terceiro, o efeito mais forte ainda. Porque retirando-se esse efeito da agricultura e um certo efeito também da construção civil, que foi contra acionista também até o segundo trimestre, nós tivemos um crescimento do restante da economia, particularmente em demanda final, de 1,1% no trimestre. Portanto, e tivemos o investimento também crescendo. Portanto, se nós, quando olhamos a decomposição do produto, nós vemos claramente que o país está, sim, retomando um crescimento sustentado e forte, ancorado, evidentemente, em políticas de produtividade e de controle fiscal. O governo vai aumentar a previsão de crescimento esse ano? Nós vamos divulgar isso na próxima semana, qual é a nossa previsão. Mas o que nós já temos dito é que a previsão atual tem um viés de alta, não só para 17 como para 18. Ministro, com relação ao almoço de ontem, o senhor falou rapidamente ali na palestra, que o senhor falasse um pouquinho da importância da reforma da Previdência, de como é que foi, como é que a avaliação do senhor dessa reunião de ontem para uma possível votação, com a expectativa de votação, ela sempre tem que estar aí. Olha, isso é uma renda positiva. Houve, não só no almoço, mas também no jantar, o almoço no Palácio Alvarado e o jantar na residência do presidente da Câmara, um comprometimento muito grande, todos os partidos da base e, à noite, das lideranças, com a reforma. Por quê? Porque todos entenderam a necessidade de se fazer. Portanto, existe, sim, um esforço grande, concentrado, de que isso seja resolvido logo. Porque o que é importante, e ficou claro na reunião, que para os brasileiros hoje o mais importante é emprego, diminuir, de fato, a taxa de desemprego, criar novos empregos. O país já criou mais de um milhão de empregos novos esse ano. Ainda não é totalmente perceptível pela sociedade, porque o desemprego começou em uma base muito elevada. Mas isso vai ficar cada dia mais claro e nós já devemos ter, esse ano, inclusive, o melhor Natal do passado recente, dos últimos anos. Isso vai ficar cada vez mais claro e isso é o resultado do aumento da confiança, como eu mostrei na palestra, o aumento da confiança, gerando um aumento dos investimentos, um aumento da produção e também gerando uma perspectiva de sustentabilidade, segurança na dívida pública brasileira e, em consequência, caindo o risco do país, caindo taxa de juros, etc. Resumo, isso tudo leva o país a entrar num ciclo de crescimento sustentável. O senhor falou já no início do ano que vem, seria o deadline, né? Não, o que nós dissemos é o seguinte, em primeiro lugar, é um esforço grande para votar esse ano. O senhor acredita nisso? É possível, é possível, se tem uma boa probabilidade. Mas, evidentemente, isso compete um processo, compete aí a coordenação e última análise do presidente da Câmara, da Câmara dos Deputados e do presidente da República, evidentemente, fazendo esta avaliação para o momento certo de pautar. Mas qual seria o limite? Qual seria o limite? O senhor espera votos do PSDB? Não, mas bem, isso é uma decisão do Congresso Nacional, não nos compete definir limites. O que se espera, é uma expectativa, é que tenha uma boa possibilidade de ser votada esse ano ou uma hipótese menor no início da próxima legislatura. O que é claro, no entanto, para todos, é que para o país é importante, para o país crescer, gerar emprego, com inflação e juros mais baixos, em primeiro lugar. Em segundo lugar, é importante que o próximo presidente que assumir não tenha que assumir tendo esse enorme desafio à frente de ter que enfrentar uma reforma na presidência. Pode ser o senhor o presidente? Afinal de contas, o senhor mesmo deu entrevista dizendo que se colocava à disposição que o Alckmin não seria o candidato do governo? Não. O que eu disse é que em março, até março, começo de abril do ano que vem, eu vou tomar uma decisão se eu me colocarei ou não no processo eleitoral. No momento, o meu foco, 100%, é o meu trabalho como ministro da Fazenda e um trabalho para o Brasil, de fato, consolidar a sua trajetória de crescimento. Isso é fundamental, porque é isso, em última análise, que vai definir o futuro próximo do Brasil, nos próximos anos, padrão de vida e renda de todos os brasileiros e, em última análise, terá consequências também em todo o processo. O que vai pesar nessa decisão do senhor ser candidato ou não à presidência? O que vai pesar? O que é uma questão política, uma questão pessoal? O que o senhor tomou essa decisão agora, ministro? E sem a reforma também, dá para o senhor se candidatar? O problema de tomar a decisão agora ou não é muito simples. Eu preciso ter foco total no meu trabalho como ministro da Fazenda no momento. Não há momento de estar em campanha ou com preocupações de outra ordem, porque isso é o mais importante para o país, é o mais importante para o meu compromisso de colocar o Brasil crescendo, gerando emprego, com inflação baixa, etc. Então, esse é o meu compromisso que eu tenho que, eu vou cumprir. Estou cumprindo e vou cumprir até o último momento. A partir daí, na data adequada, eu acho que cabe aí sim uma definição da minha parte, se eu não candidato. Oi? É algo que o senhor ambiciona? No momento, eu ambiciono fazer um bom trabalho com o ministro da Fazenda e garantir o crescimento do país. E o senhor continuaria no governo se o senhor não se candidatar até o fim? Certamente, isso é uma questão a ser decidida pelo presidente da República e por mim próprio naquela oportunidade. Mas o senhor aceitaria não ser o candidato do governo, tipo, sair como um candidato independente? Porque o próprio PSDB agora já está reagindo, dizendo que a colocação do senhor criou um certo mal-estar, que o Alckmin não vai ser o candidato do governo? Olha, o que eu disse é muito simples. Qualquer candidato do governo, dependendo do partido, dependendo de quem seja, evidentemente tem que ter um compromisso com esta série de reformas que estão sendo feitas, essa série de políticas econômicas que estão sendo implantadas no país e, portanto, defender o legado de tudo isso e a continuidade do processo de modernizar o Brasil, modernizar a economia brasileira. E, evidentemente, é que um candidato apoiado por todos esses partidos que estão na base, certamente deverá ter um compromisso com isso. Então, o que eu estou dizendo é isso, quer dizer, é consequência natural que cada partido faça a sua opção, tendo em vista o seu processo de se colocar ou não na disputa o ano que vem, mas, evidentemente, que isso traz consequências. Cada partido tem que analisar sob esse ponto de vista. Portanto, o que eu disse, eu prezo muito, inclusive, não só o PSDB, como todos os membros e proeminentes, o possível candidato. Agora, de novo, o que eu estou dizendo é o seguinte, é muito importante que o candidato é escolhido por todos os partidos da base, seja um candidato, evidentemente, comprometido com essa política econômica e todas as reformas em todas as áreas, ensino médio, trabalhista, etc., que estão sendo conduzidos. Não é o caso do Alckmin? Isto é uma questão da definição dele próprio e do partido. Agora, qual a avaliação dentro desse contexto que o senhor faz do posicionamento recente do PSDB frente à reforma da Previdência? Qual o peso que o senhor tem? Olha, o comportamento do partido, pelo menos, do compromisso declarado, etc., de apoiar a reforma da Previdência é positivo. Mas vamos ver exatamente o que vai acontecer na votação. Mudou alguma coisa ontem no jantar? A expectativa, sim, de um compromisso grande dos partidos todos, que tem grande maioria na Câmara, com a reforma. Olha, eu deixo essa avaliação para o presidente da Câmara e o presidente da República, senão nós entramos aqui numa questão de discussão da pauta da Câmara dos Deputados. O senhor está postulando, ou se colocando como nome, a disposição. Não cria uma certa instabilidade nas relações políticas que vão ser importantes para a aprovação, inclusive, da reforma da Previdência? Você não cria uma certa volatilidade que prejudica, por exemplo, o PSDB já está reagindo em Brasília, dizendo que o senhor, ao tirar o Alckmin da parada, já criou ainda mais uma rúdica um pouco maior ainda entre o governo e o PSDB? Não, absolutamente. O que eu disse é exatamente o contrário disso. É exatamente o contrário. Estou dizendo que qualquer partido que for representar, evidentemente, essa plataforma de reforma, de reformas, etc., terá que estar comprometido com todas as reformas. O fato de estar a favor da Previdência é importante, obviamente. Vamos ver, de fato, qual é o resultado. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte. Todo ato de qualquer partido tem consequências eleitorais. É evidente isso. Eu acredito que eu não preciso estar aqui colocando como se fosse um fato novo. Não, isso é absolutamente esperável e todos esperam isso, que cada partido tome as suas decisões com todas as consequências disso, de apoiar ou não apoiar, fazer parte do governo ou não. O senhor acha que o Alckmin, no ano que vem, com essa perspectiva que o senhor traçou de um crescimento até de 3% vai ajudar o candidato do governo? Acredito que sim. Acredito que sim. Quer dizer, existem aí uma série de reformas impopulares. A própria reforma trabalhista foi aprovada. Outras reformas que são todas favoráveis, mas não teve grande divulgação, como a reforma do ensino médio, que ficou parada aí 20 anos no Ministério da Educação e agora foi aprovada, que é fundamental para a qualidade do ensino no país. Evidentemente, a reforma da Previdência, que é normal que haja uma reação das pessoas. E, agora, no momento em que a economia começa a mostrar o resultado de tudo isso, que é criação de emprego, aumento da renda, diminuição da inflação e juros mais baixos, evidentemente que a percepção, a sensação de bem-estar do país evolui no sentido positivo e as pessoas vão refletir isso na hora de fazer a sua escolha. Seria um handicap para o senhor, então? Hã? Seria um handicap para o senhor, numa corrida da Previdência? Não, como eu disse, eu não me coloco à disposição na medida em que eu declaro sistematicamente que não sou candidato. Portanto, o que eu digo é que eu vou tomar uma decisão no final do primeiro trimestre do ano que vem e o que eu disse, inclusive, numa entrevista recente, é que eu fico honrado e reconheço que essa questão existe e muitas pessoas me dizem, expressam isso, inclusive haja visto o número de perguntas aqui, certo? Então, isso existe, eu fico honrado de meu nome ser lembrado, mas, de novo, é uma decisão que eu só vou tomar no momento adequado. Por quê? Porque hoje, 100% da minha atenção é na retomada do crescimento econômico. Obrigado. O empreste no propagamento do servidor está indo esse ano? Você está falando do Rio de Janeiro? Olha, esperamos que sim. É uma negociação entre o Estado e o Banco, que venceu aí a concorrente, tem uma garantia, assim, do Tesouro, agora existe aí uma negociação que está sendo feita com o Banco Mundial, que é muito importante que seja resolvido o mais rápido possível, porque uma parte das ações da CEDAI estão dadas em garantia a um empréstimo atual em que o Banco Mundial tem que eliminar, concordar, digamos, com o novo empréstimo e o penhor do restante das ações da CEDAI, etc., tem alguns detalhes técnicos importantes que estamos procurando ajudar em uma negociação entre o Estado, o Banco Mundial e o banco que seria o credor. Mas estamos ajudando, como sempre fizemos, desde o projeto da Lei de Recuperação Fiscal dos Estados, assinando ou homologando o Acordo de Recuperação Fiscal do Rio de Janeiro, trabalhando duro para possibilitar que, de fato, o Rio de Janeiro possa sair da crise fiscal no período adequado, mas já começando com esse empréstimo. Esse ano ainda? Espero que sim. Espero que sim. Porque os pravos têm vencido sistematicamente. Exatamente. Eu espero que sim. Estamos ajudando o máximo esse processo negocial do Estado, porque agora o acordo já foi, o plano, o acordo já foi feito, o plano já está homologado. Agora é uma questão de implementação, nesse caso agora, nessas conversações do Estado com o banco, que é o banco que venceu a concorrença para emprestar, e o Banco Mundial, que tem que concordar com alguns termos do acordo do empréstimo. Mas, desculpa, eu não entendi. As ações tinham sido dadas ao Banco Mundial? Uma parte delas. Você sabe qual é o valor? Chega de 20%. 20% das ações? Dá-se a dar, sim. Mas tem que trabalhar bem e preparar mais o Banco Mundial e o Estado? Não, não há nenhuma relação direta do BNP, no caso, se possível, com o Banco Mundial. Como o Banco Mundial já tem o penhor de uma parte, ele tem que concordar que o todo seja dado como garantia do novo empréstimo. Nós temos expectativa de que isso seja resolvido, estamos ajudando o Estado a conversar. O valor é que essa fatia de 20% das ações foi avaliada? Não. 20% das ações da CEDAI estão hoje já dadas em garantia. Mas não tem uma avaliação de quanto que é isso? É 20% do valor de avaliação da CEDAI, que é parte do processo de concessão do empréstimo. De concessão do 2,9% ou do empréstimo ao Banco Mundial? Do empréstimo novo para a CEDAI. E o Banco Mundial tem que concordar que os 20% que ele tem em P.O. sejam também parte da garantia oferecida ao novo empréstimo da CEDAI. Ah, tá, entendi. Obrigado. Obrigado. Obrigada.